O gato para lá, vamos lá comer. Não, eu amado, eu não sei o que é o gato, eu só vou passar por mim. Não sei o que é o gato, os gatos do marginal, gato. Fome, não, isso é verdade. Eu vi, eu vi. Eu vi. Eu vi. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara.